vejo que alguns dos meus antigos amigos estão aqui e estou contente de vê-los como teremos sete palestras devemos tratar daquilo que eu vou falar com muito cuidado cobrindo todo o campo da vida desse modo, por favor, tenham paciência os que já ouviram antes o conferencista pois a repetição tem um certo valor o preconceito tem algo em comum com os ideais crenças e fés devemos ser capazes de pensar juntos mas os nossos preconceitos, os nossos ideais e assim por diante limitam a capacidade e a energia necessárias ao pensar ao observar e examinar juntos de modo a descobrirmos por nós mesmos o que permanece por trás de toda confusão miséria, terror destruição e da tremenda violência no mundo para compreender não apenas os meros fatos externos que estão acontecendo mas também a profundidade e o significado de tudo isso devemos ser capazes de observar juntos não vocês observando de um modo e o conferencista de outro mas juntos observarmos a mesma coisa essa observação, esse exame deixa de ser possível se nos apegamos aos nossos preconceitos as nossas experiências particulares e a nossa compreensão particular pensar juntos é extraordinariamente importante porque nós temos que fazer face a um mundo que está rapidamente se desintegrando degenerando um mundo em que não há nenhum sentido de moral onde nada é sagrado onde ninguém respeita o outro para compreender tudo isso não apenas de modo superficial casual temos que penetrar na sua profundidade no que permanece por trás temos que indagar por que depois de milhões de anos de evolução o homem vocês e todo mundo tornaram-se tão violentos calejados, destrutivos persistindo nas guerras e na bomba atômica o mundo tecnológico está cada vez evoluindo mais talvez esse possa ser um dos fatores que levam o homem a tornar-se o que é então, por favor vamos pensar juntos não de acordo com o meu modo ou com o modo de vocês mas simplesmente usar a capacidade de pensar o pensamento é o fator comum de toda a humanidade não existe um pensamento oriental ou um pensamento ocidental existe apenas a capacidade comum de pensar quer sejamos completamente pobres ou mais sofisticados vivendo numa sociedade opulenta quer sejamos cirurgião carpinteiro trabalhador do campo ou um grande poeta o pensamento é o fator comum a nós todos parecemos não perceber que o pensamento é o fator comum que nos liga vocês pensam de acordo com a própria capacidade a própria energia a própria experiência e o próprio conhecimento o outro pensa de modo diferente de acordo com a sua experiência e o seu condicionamento estamos todos presos nessa rede do pensamento e esse é um fato indiscutível e real nós fomos programados biologicamente fisicamente e também programados mentalmente intelectualmente devemos estar cientes de que fomos programados como um computador os computadores são programados por especialistas para produzirem os resultados que eles desejam e esses computadores irão ultrapassar o homem no pensamento esses computadores podem coligir experiência e através dessa experiência aprender acumular conhecimento de acordo com o seu programa gradualmente eles irão ultrapassar todo o nosso pensamento quanto à exatidão e com maior velocidade naturalmente eles não podem compor como Beethoven ou Gitz mas irão ultrapassar o nosso pensamento então o que é o homem? ele foi programado para ser católico protestante para ser italiano ou inglês e assim por diante durante séculos ele foi programado para acreditar para ter fé para seguir certos rituais certos dogmas programado para ser nacionalista e ir à guerra desse modo o seu cérebro tornou-se tal como um computador embora não tão capaz porque o seu pensamento é limitado ao passo que o computador embora também limitado é capaz de pensar com muito mais rapidez do que o ser humano e pode ultrapassá-lo estes são fatos isto é o que na verdade está acontecendo então o que é feito do homem? então o que é o homem? se os robôs e o computador podem fazer quase tudo o que o ser humano pode fazer então qual será a futura sociedade do homem? quando os carros podem ser construídos pelo robô e pelo computador provavelmente muito melhor então o que será do homem? como entidade social estamos nos defrontando com esses e muitos outros problemas vocês não podem mais pensar como cristãos budistas hindus e muçulmanos estamos nos defrontando com uma tremenda crise uma crise que os políticos jamais podem solucionar porque eles estão programados para pensar de um determinado modo nem os cientistas podem compreender ou solucionar a crise nem o mundo dos negócios também o mundo do dinheiro o momento crítico a decisão perceptiva o desafio não está na política na religião no mundo científico está na nossa consciência temos que entender a consciência da humanidade que nos trouxe a esse ponto temos que ser muito sérios a respeito deste assunto porque estamos realmente enfrentando algo muito perigoso no mundo onde existe a proliferação da bomba atômica que algum louco irá ativar nós todos devemos estar côncios de tudo isso temos que ser muito sérios nem levíamos nem negligentes mas interessados em entender esse comportamento e o modo pelo qual o pensamento humano nos levou a todos nós a esse ponto devemos ser capazes de penetrar com muito cuidado hesitantemente com profunda observação para entender juntos o que está acontecendo tanto exteriormente quanto interiormente a atividade psicológica interior sempre sobrepuja exterior por mais regulamentos sanções decisões que vocês possam ter exteriormente são todos despedaçados pelos nossos desejos psicológicos medos e ansiedades pela ânsia de segurança a menos que entendamos que seja qual for o aspecto exterior da ordem que tenhamos a desordem interior sempre sobrepuja a que está externamente conformada disciplinada e regularizada pode haver instituições cuidadosamente construídas políticas religiosas econômicas mas seja qual for a sua construção ao menos que a nossa consciência interior esteja em completa ordem a desordem interior sempre sobrepujará exterior temos visto isso historicamente está acontecendo agora de fronte dos nossos olhos e esse é um fato o momento decisivo está na nossa consciência a nossa consciência é um caso muito complicado já se escreveram muitos volumes a seu respeito tanto no oriente quanto no ocidente não estamos côncios da nossa própria consciência para examinar essa consciência em toda sua complexidade temos que ser livres para olhar para estarmos côncios do seu movimento sem nenhuma escolha não é que o conferencista esteja dirigindo vocês para olharem ou ouvirem todo o movimento interior da consciência de um determinado modo a consciência é comum a toda humanidade no mundo todo homem sofre tanto interna quanto externamente a ansiedade incerteza todo desespero da solidão a insegurança ciúme ganância inveja e sofrimento a consciência humana é um todo não é a sua ou a minha consciência isso é lógico sensato e racional para onde quer que vocês vão em qualquer clima que vivam sejam opulentos ou degradantemente pobres quer acreditem em um deus ou em alguma outra entidade a crença e a fé são comuns a toda humanidade as imagens e os símbolos podem ser totalmente diferentes em vários lugares mas eles provém de algo comum a toda humanidade essa não é apenas uma afirmação verbal se vocês a tomarem como uma afirmação verbal como uma ideia um conceito então vocês não verão a sua profunda significação a significação é a de que a sua consciência é a consciência de toda a humanidade porque vocês sofrem são ansiosos solitários inseguros confusos exatamente como os outros embora eles vivam a 10 mil milhas de distância a percepção disso o sentimento o sentimento no mais íntimo é totalmente diferente da mera aceitação verbal quando vocês compreendem que são o resto da humanidade isso traz uma tremenda energia vocês atravessam a estreita trilha da individualidade o estreito ciclo do eu e você do nós e eles estamos examinando juntos essa consciência bastante complexa do homem não do homem europeu do homem asiático ou do homem do oriente médio mas esse movimento extraordinário no tempo que tem se perpetuado na consciência por milhões de anos por favor não aceitem o que o conferencista está dizendo se assim o fizerem isso não terá valor algum se vocês não começarem a duvidar a questionar sendo céticos para indagar se vocês se prenderem a sua própria crença particular a fé experiência ou ao conhecimento acumulado então vocês reduzirão tudo a uma espécie de coisa insignificante com muito pouco sentido se assim o fizerem não estarão fazendo face ao tremendo problema com que o homem se depara temos que perceber o que é a nossa verdadeira consciência o pensamento e tudo que o pensamento formou faz parte da nossa consciência a cultura em que vivemos os valores estéticos as pressões econômicas a herança nacional se você é um cirurgião ou um carpinteiro se se especializou numa determinada profissão essa consciência grupal faz parte de sua consciência se você viveu num determinado país com a sua tradição e cultura religiosa particulares essa consciência particular de grupo tornou-se parte da consciência de vocês e esses são fatos se você é um carpinteiro tem que ter algumas habilidades entender a natureza da madeira e as ferramentas da profissão então você gradualmente pertence ao grupo que cultivou essas habilidades especiais e que tem a sua própria consciência do mesmo modo o cientista o arqueólogo assim como os animais tem a sua própria consciência particular de grupo se você é uma dona de casa tem a sua própria consciência particular de grupo como todas as demais dona de casa a permissividade espalhou-se pelo mundo todo e ela começou no extremo ocidente e espalhou-se pelo resto do mundo esse é um movimento de consciência grupal vejam o significado disso tratem disso sozinhos vejam o que está implicado nisso a nossa consciência inclui na consciência mais profunda os nossos medos o homem tem vivido com medo geração após geração tem vivido com prazer com a inveja com toda a agonia da solidão da depressão e da confusão e com o grande pesar com o que ele chama de amor e com o perpétuo medo da morte tudo isso é a sua consciência que é comum a toda humanidade percebam o que isso significa isso significa que você não é mais um indivíduo isso é muito duro de aceitar porque nós fomos programados como o computador para pensar que somos indivíduos fomos programados religiosamente para pensar que temos almas separadas de todos os demais sendo programado o nosso cérebro trabalha do mesmo modo há muitos séculos se entendemos a natureza da nossa consciência então o esforço particular do eu que sofre torna-se uma coisa global e então se realizará uma atividade totalmente diferente esta é a crise em que estamos fomos programados sendo programados podemos aprender de vez em quando ter uma compreensão repentina e o nosso cérebro se repete reiteradamente vejam só o verdadeiro fato somos cristãos budistas ou hinduístas um é contra o comunismo o outro é comunista ou democrata nos repetimos nos repetimos e nos repetimos e desse estado de repetição há uma ruptura ocasional desse modo como pode o ser humano que na realidade é o restante da humanidade como pode ele enfrentar esta crise esse momento de decisão como você como ser humano que evoluiu milênios e milênios pensando como um indivíduo que na verdade é uma ilusão enfrentará um momento de decisão vendo o que é na realidade e nessa própria percepção mudar totalmente para uma outra direção vamos entender juntos o que quer dizer olhar olhar para a realidade do pensamento todos vocês pensam e é por isso que estão aqui todos vocês pensam e o pensamento se expressa por palavras ou por meio de um gesto de um olhar de algum movimento corporal sendo as palavras comuns a cada um de nós nós entendemos através dessas palavras o significado do que está sendo dito no entanto o pensamento é comum a toda a humanidade é uma coisa muito extraordinária quando a descobrimos pois então vemos que o pensamento não é o nosso pensamento é pensamento temos que aprender a ver as coisas como elas são na realidade não como vocês são programados para olhar vejam a diferença podemos nos libertar de sermos programados em olhar se você olha como um cristão democrata comunista socialista católico ou protestante que são todos vários preconceitos então você não será capaz de entender a enormidade do perigo a crise que estamos enfrentando se vocês pertencem a um determinado grupo seguem um determinado guru ou estão entregues a uma determinada forma de ação então porque foram programados serão incapazes de olhar para as coisas como elas são na realidade somente se vocês não pertencerem a nenhuma organização a nenhum grupo a nenhuma religião ou nacionalidade em particular é que poderão realmente observar se vocês acumularam um grande conhecimento dos livros e da experiência as suas mentes já foram preenchidas os seus cérebros estão repletos de experiência das suas tendências particulares e assim por diante tudo o que lhes vai impedir de olhar podemos nos libertar de tudo isso para olhar o que na realidade está acontecendo no mundo olhar para o terror e as terríveis divisões religiosas sectárias um guru se opondo a outro guru estúpido a vaidade que há por trás de tudo isso é estarrecedor você pode olhar para si mesmo não como um ser humano separado mas como um ser humano que é na realidade toda a humanidade restante ter esse sentimento significa que você tem um grande amor pelos seres humanos quando vocês forem capaz de ver claramente sem nenhuma distorção então vocês começarão a indagar a natureza da consciência inclusive das camadas mais profundas da consciência vocês têm que indagar todo o movimento do pensamento porque o pensamento é o responsável por todo o conteúdo da consciência tanto das camadas profundas quanto das superficiais se vocês não possuíssem nenhum pensamento não haveria nenhum medo nenhum sentido de prazer nenhum tempo o pensamento é o responsável o pensamento é o responsável pela beleza de uma grande catedral mas o pensamento também é o responsável por todo o contrassenso que acontece dentro da catedral todas as realizações dos grandes pintores poetas compositores são atividades do pensamento o compositor ouvindo interiormente o maravilhoso som o registra no papel esse é o movimento do pensamento o pensamento é responsável por todos os deuses do mundo todos os salvadores todos os gurus por toda obediência e devoção o todo é resultado do pensamento que procura gratificação e evasão da solidão o pensamento é o fator comum a toda humanidade o mais pobre aldeão na índia pensa como diretor executivo como líder religioso esse é um fato rotineiro e comum esse é o terreno sobre o qual estão todos os seres humanos e não se pode escapar disso o pensamento fez coisas maravilhosas para ajudar o homem mas também provocou grande destruição e terror no mundo temos que entender a natureza e o movimento do pensamento porque vocês pensam de certo modo porque se apegam a certas formas de pensamento porque se agarram a certas experiências porque o pensamento jamais entendeu a natureza da morte temos que examinar a própria estrutura do pensamento não o pensamento de vocês porque é completamente óbvio qual é o pensamento de vocês pois vocês foram programados mas se vocês indagarem seriamente o que é o pensamento então entrarão numa dimensão completamente diferente não a dimensão do seu problema próprio e particular vocês tem que entender o extraordinário movimento dentro do pensamento a natureza do pensar não como um filósofo não como um homem religioso não como o membro de uma determinada profissão ou como uma dona de casa a enorme vitalidade do pensamento o pensamento é responsável por toda a crueldade pelas guerras pelas máquinas de guerra e a brutalidade da guerra pela matança pelo terror pelo lançamento das bombas pela captura de reféns em nome de uma causa ou sem uma causa o pensamento também é responsável pelas catedrais pela beleza da sua estrutura e pelos belos poemas também é responsável por todo o desenvolvimento tecnológico pelo computador com a sua extraordinária capacidade de aprender e ir além do pensamento do homem o que é pensar é uma resposta uma reação da memória se vocês não possuíssem memória não seriam capazes de pensar a memória está armazenada no cérebro como conhecimento resultado da experiência e é assim que opera o nosso cérebro primeiro experiência experiência que pode pertencer aos primórdios do homem que nós herdamos essa experiência resulta no conhecimento que é armazenado no cérebro do conhecimento faz-se a memória e da memória o pensamento com o pensamento vocês agem com essa ação aprendem mais e assim vocês repetem o ciclo experiência conhecimento memória pensamento e ação e com essa ação aprendem mais e repetem é assim que somos programados estamos sempre fazendo isso tendo lembrado da dor no futuro evitamos a dor não fazendo aquilo que causará a dor o que se torna conhecimento e repetimos isso prazer sexual repetimos esse é o movimento do pensamento vejam a beleza disso como o pensamento opera mecanicamente o pensamento diz pra si mesmo sou livre pra operar no entanto o pensamento jamais é livre porque é baseado no conhecimento e o conhecimento obviamente é sempre limitado o conhecimento sempre é limitado porque faz parte do tempo eu vou aprender mais e pra aprender mais eu tenho que ter tempo eu não sei russo mas vou aprender pode levar seis meses um ano ou a vida toda o conhecimento é o movimento do tempo conhecimento pensamento e ação vivemos nesse ciclo o pensamento é limitado assim toda ação que o pensamento gera deve ser limitada e essa limitação cria conflito e é divisória se digo que sou hindu que sou indiano estou limitado e essa limitação provoca não apenas a corrupção mas também o conflito porque um outro diz eu sou cristão ou eu sou budista e assim há conflito entre nós a nossa vida do nascimento a morte é uma série de lutas e conflitos dos quais estamos sempre tentando fugir o que ademais causa mais conflito vivemos e morremos nesse conflito perpétuo interminável nunca buscamos a raiz desse conflito que é o pensamento porque o pensamento é limitado por favor não perguntem como posso deter o pensamento não é essa questão a questão é entender a natureza do pensamento e olhá-lo temos que considerar junto se o cérebro que agora opera apenas parcialmente tem a capacidade de funcionar inteiramente completamente agora estamos usando apenas uma parte dele o que podemos observar por nós mesmos podemos perceber que a especialização que pode ser necessária produz o funcionamento de apenas uma parte do cérebro se somos cientistas nos especializando nessa matéria naturalmente apenas uma parte do cérebro funciona se somos matemáticos dá-se o mesmo no mundo moderno temos que nos especializar e estamos perguntando se mesmo assim é possível permitir ao cérebro que opere inteiramente e completamente e outra pergunta que fazemos é a seguinte o que vai acontecer com a humanidade com todos nós quando o computador sobrepujar o homem no pensamento em exatidão e rapidez como dizem os especialistas com o desenvolvimento do robô o homem terá apenas talvez duas horas de trabalho por dia isso poderá acontecer num futuro previsível então o que fará o homem será ele absorvido pelo campo da diversão isso já está acontecendo os esportes estão se tornando mais importantes existe o assistir a televisão e existem as variedades de entretenimento religioso ou ele se voltará para o interior o que não é um entretenimento mas algo que exige grande capacidade de observação exame e percepção não pessoal estas são as duas possibilidades o conteúdo básico da nossa consciência humana é buscar o prazer e evitar o medo estará a humanidade cada vez mais seguindo o entretenimento esperamos que essas reuniões não sejam uma forma de entretenimento agora pode o cérebro ser totalmente livre para funcionar inteiramente porque qualquer especialização ou seguir qualquer caminho uma determinada rotina habitual ou modelo inevitavelmente implica que o cérebro está funcionando parcialmente e portanto com energia limitada vivemos numa sociedade de especialização engenheiros físicos cirurgiões carpinteiros e as especializações das crenças dogmas e rituais particulares certas especializações são necessárias tais como a do cirurgião ou a do carpinteiro mas apesar disso pode o cérebro funcionar completamente inteiramente e portanto possuir uma energia extraordinária esta é acho uma questão muito séria a qual temos que indagar juntos se observarmos a nossa própria atividade descobrimos que o cérebro funciona de modo muito parcial fragmentariamente resultando que a nossa energia torna-se cada vez menor à medida que envelhecemos biologicamente fisicamente quando somos jovens somos cheios de vitalidade mas ao sermos instruído e depois seguimos um modo de vida que necessita de especialização a atividade do cérebro torna-se reduzida limitada e a sua energia torna-se cada vez menor embora o cérebro possa ser obrigado a ter uma determinada forma de especialização não especialização religiosa porque isso é superstição como o cirurgião por exemplo será que ele também pode operar integralmente ele só pode operar integralmente com a tremenda vitalidade de um milhão de anos quando é completamente livre a especialização que agora é necessária para fazer a vida pode não ser necessária se o computador assumir o comando ele não assumirá o comando da cirurgia obviamente não assumirá o sentimento da beleza como quando olhamos para as estrelas à noite mas pode assumir totalmente o comando de outras funções pode o cérebro humano ser totalmente livre sem qualquer forma de ligação ligação a determinadas crenças experiências e assim por diante quando o cérebro está ocupado com problemas com especialização com o modo de vida ele está numa atividade limitada mas quando o computador assumir o comando essa atividade se tornará cada vez menor e portanto gradualmente irá se deteriorando isso não é uma coisa para o futuro está realmente acontecendo agora se observarmos a nossa própria atividade mental pode a consciência de vocês com seu conteúdo básico de medo da busca do prazer com todas as implicações do pesar da dor e do sofrimento sendo magoado interiormente assim por diante tornar-se totalmente livre podemos ter outras formas de consciência consciência de grupo consciência racial consciência nacional a consciência do grupo católico do grupo hindu e assim por diante mas basicamente o conteúdo da nossa consciência é o medo a busca de prazer e a dor resultante o sofrimento e por fim a morte isso compreende o conteúdo central da nossa consciência estamos juntos observando todo o fenômeno da existência humana que é a nossa existência somos a humanidade porque a nossa consciência seja de um cristão que vive no mundo ocidental a de um muçulmano no oriente médio ou a de um budista no mundo asiático é basicamente o medo a busca do prazer e a interminável carga de dor mágoas e sofrimento a nossa consciência não é pessoal isso é muito difícil de aceitar porque fomos tão condicionados tão instruídos que resistimos ao fato real de que não somos de modo algum indivíduos nós somos a humanidade toda essa não é uma ideia romântica não é um conceito filosófico não é absolutamente um ideal é um fato se examinarmos cuidadosamente assim temos que descobrir se o cérebro pode ficar livre do conteúdo da sua consciência senhores porque os senhores ouvem o conferencista será que é porque ouvindo o conferencista estão ouvindo a si mesmos é isso que está acontecendo o conferencista está apenas fazendo uma observação agindo como um espelho no qual vocês veem a si a sua própria consciência não é a descrição que o conferencista está observando o que se torna apenas uma ideia se vocês nada mais fizerem do que acompanhá-la mas se através da descrição vocês mesmos perceberem realmente o estado de suas mentes a sua própria consciência então ouvir o conferencista tem uma certa importância e se no final dessas palestras vocês disserem para si mesmos eu não mudei por quê é culpa sua você falou talvez durante 50 anos e eu não mudei será culpa do conferencista ou se dizem eu não fui capaz de pôr em ação isso naturalmente é culpa do conferencista então vocês se tornam cínicos e fazem todas as espécies de coisas absurdas assim por favor tenham em mente que estão ouvindo não tanto o conferencista como olhando para sua própria consciência através da descrição feita por meio das palavras que é a consciência de toda a humanidade o mundo ocidental pode acreditar em determinados símbolos religiosos e rituais o mundo oriental faz o mesmo mas por trás de tudo isso está o mesmo medo a mesma busca de prazer a mesma carga de cobiça dor de ser magoado e querer se sair bem tudo isso é comum a toda humanidade assim ao vir estamos aprendendo a respeito de nós mesmos não apenas acompanhando a descrição estamos realmente aprendendo a olhar para nós mesmos e portanto produzindo uma liberdade total na qual todo cérebro pode operar afinal a meditação o amor e a compaixão são operações de todo cérebro quando há a operação do todo a ordem integral quando há a ordem integral interior a liberdade total e só então que pode haver alguma coisa intemporalmente sagrada isso não é uma recompensa não é algo a ser obtido isso que é eternamente intemporal e sagrado acontece apenas quando o cérebro está totalmente livre para funcionar em plenitude o conteúdo da nossa consciência é formado por todas as atividades do pensamento pode o conteúdo ser sempre livre de modo a ver uma dimensão totalmente diferente assim vamos observar todo o movimento do prazer não há apenas o prazer biológico incluindo o sexual há também o prazer na posse prazer em ter dinheiro prazer em obter alguma coisa pela qual vocês trabalharam há prazer no poder político ou religioso no poder sobre uma pessoa há prazer na aquisição de conhecimento e na expressão desse conhecimento como um professor escritor ou poeta há gratificação por levarmos uma vida muito estrita moral e assética o prazer de obter alguma coisa interior que não é comum ao homem comum esse tem sido o modelo da nossa existência há milhões de anos o cérebro foi condicionado a isso e portanto tornou-se limitado qualquer coisa que seja condicionada é limitada e portanto o cérebro quando está perseguindo as diversas formas do prazer torna-se inevitavelmente pequeno limitado e estreito e provavelmente realizando isso inconscientemente procuramos diferentes formas de entretenimento o alívio através do sexo por meio de diferentes espécies de realização por favor observem isso em vocês mesmos em sua própria atividade na vida cotidiana se vocês observarem verão que o nosso cérebro está ocupado todo dia com uma coisa ou outra tagarelando e falando interminavelmente como uma máquina que nunca para e assim o cérebro vai gradualmente se desgastando e se torna inativo se o computador tomar o seu lugar assim porque os seres humanos estão presos a essa busca perpétua de prazer por quê será porque são completamente sós estarão eles fugindo desse sentido de isolamento será porque foram desde a infância condicionados a isto será porque o pensamento cria a imagem do prazer e depois a busca será o pensamento a fonte do prazer por exemplo tivemos uma espécie de prazer ao comer uma comida muito gostosa ou prazer sexual ou prazer de sermos lisonjeados e o cérebro registra esse prazer os incidentes que produziram o prazer foram registrados no cérebro e a lembrança desses incidentes de ontem ou da semana passada é o movimento do pensamento o pensamento é o movimento do prazer o cérebro registrou incidentes agradáveis e excitantes que vale a pena lembrar e o pensamento projetas no futuro e os busca assim a pergunta então é por que o pensamento leva adiante a memória de um incidente que já passou e terminou isso não faz parte da nossa ocupação um homem que quer dinheiro poder posição está perpetuamente ocupado com isso talvez o cérebro esteja assim ocupado com a lembrança de algo da semana passada que deu um grande prazer e que é mantido no cérebro que o pensamento projeta como prazer futuro e o busca a repetição do prazer é o movimento do pensamento e portanto limitado portanto o cérebro nunca pode funcionar inteiramente só pode funcionar parcialmente agora a questão seguinte que se apresenta é se esse é o modelo do pensamento como pode o pensamento ser detido ou melhor como pode o pensamento ou o cérebro parar de registrar o incidente de ontem que proporcionou o prazer essa é uma pergunta óbvia mas por que a fazemos por que será por que queremos fugir do movimento do prazer e essa mesma fuga é já outra forma de prazer mas se vocês perceberem o fato de que o incidente que proporcionou o grande deleite prazer excitação acabou que não é mais uma coisa viva mas algo que aconteceu há uma semana foi uma coisa viva então mas não é mais agora vocês não podem dar cabo nele terminá-lo e não levá-lo adiante a questão não é como terminá-lo ou como detê-lo é apenas ver concretamente como o cérebro como o pensamento está operando se estivermos côncios disso então o próprio pensamento acabará o registro do prazer está acabado e terminado o medo é o estado comum de toda a humanidade vivam vocês numa casinha ou num palácio não tenham nenhum trabalho ou tenham trabalho demais tenham um tremendo conhecimento a respeito de tudo sobre a face da terra ou sejam ignorantes sejam vocês padres ou os mais altos representantes de Deus ou sejam o que forem ainda há esse medo profundo e enraizado comum a toda a humanidade esse é o terreno comum onde pisa toda a humanidade não há dúvidas quanto a isso trata-se de um fato absoluto e irrevogável que não pode ser contradito enquanto o cérebro estiver aprisionado nesse modelo de medo sua operação é limitada e portanto nunca poderá funcionar inteiramente assim é necessário se a humanidade quiser sobreviver completamente como seres humanos e não como máquinas descobrir por si mesmo se é possível ficar totalmente livre do medo estamos preocupados com o próprio medo quando há medo existe naquele mesmo momento reconhecimento do medo será o medo descritível no momento em que a reação está acontecendo ou a descrição vem depois depois é tempo suponhamos que alguém esteja com medo quer seja medo de alguma coisa medo de algo que fez no passado e não quer que outra pessoa saiba ou aconteceu alguma coisa no passado que novamente desperta o medo ou existe um medo por si mesmo sem um objetivo no segundo em que o medo acontece nós o chamamos de medo ou isso acontece somente depois certamente que é depois de ter acontecido isso significa que os incidentes anteriores de medo que foram mantidos no cérebro são lembrados imediatamente após a reação acontecer a memória diz isso é medo na proximidade da reação não o chamamos de medo é somente depois de acontecer que o chamamos de medo nós o chamamos de medo pela lembrança de outros incidentes surgidos os quais foram chamados de medo nos lembramos desses medos do passado e surge uma nova reação que imediatamente identificamos com a palavra medo isso é bastante simples assim sempre há memória operando no presente então o medo é tempo o medo de alguma coisa que aconteceu há uma semana que produziu essa sensação que nós chamamos de medo e a implicação futura de que não deva acontecer de novo no entanto ela pode acontecer de novo logo temos medo dela assim nós nos perguntamos será o tempo a origem do medo assim o que é o tempo o tempo mostrado no relógio é muito simples o sol nasce numa determinada hora e se põe numa determinada hora ontem hoje e amanhã essa é a sequência natural do tempo há também o tempo psicológico interior o incidente que aconteceu na semana passada que deu prazer ou que despertou o sentido no medo é lembrado e projetado no tempo eu posso perder minha posição posso perder meu dinheiro posso perder minha esposa futuro assim será o medo parte do tempo psicológico parece e o que é o tempo psicológico não é apenas o tempo físico que precisa de espaço mas também o tempo psicológico que precisa de espaço ontem a semana passada modificados hoje e amanhã há espaço e tempo isso é simples assim será o medo o movimento do tempo o pensamento é o tempo e o tempo é o medo obviamente tivemos medo no dentista isso está armazenado e lembrado e projetado esperamos não ter de novo aquela dor o pensamento se movimentando assim o medo é um movimento do pensamento no espaço e no tempo se percebemos isso não como uma ideia mas como uma realidade o que significa que temos que dá esse medo atenção completa no momento em que ele nasce então ele não é registrado façam isso e descobrirão por vocês mesmos quando vocês dão atenção completa a um insulto não existe um insulto ou se alguém aparece e diz ah que pessoa maravilhosa você é e você presta atenção isso não causa nenhum efeito o movimento do medo é o pensamento no tempo e no espaço e este é um fato não é algo descrito pelo conferencista se vocês observarem por si mesmos depois será um fato absoluto e vocês não podem fugir dele vocês não podem fugir de um fato ele sempre existe vocês podem tentar evitá-lo podem tentar suprimi-lo tentar todas as espécies de fuga mas ele sempre existirá se vocês derem completa atenção ao fato de que o medo é o movimento do pensamento então não existirá um medo psicologicamente o conteúdo do nosso consciente é o movimento do pensamento no tempo e no espaço seja esse tempo muito limitado ou vasto e extenso ainda assim ao movimento no tempo e no espaço o pensamento criou muitas formas diferentes de poder em nós psicologicamente mas todas elas são limitadas quando há libertação da limitação há um surpreendente sentido de poder não o poder mecânico mas um extraordinário sentido de energia isso nada tem a ver com o pensamento e portanto esse poder essa energia não pode ser mal empregados se o pensamento diz ah vou usá-la então esse poder essa energia é dissipada outro fator que existe em nossa consciência é o pesar o desgosto a dor e as mágoas que permanece na maioria dos seres humanos desde a infância esse ferimento psicológico a sua dor é lembrada e resiste o desgosto nasce dele o pesar está envolvido com ele ao pesar global da humanidade que deparou com milhares e milhares de guerras pelas quais milhões de pessoas choraram a máquina da guerra ainda está conosco dirigida pelas políticas reforçada por nosso nacionalismo pelo sentimento de que estamos separados dos demais nós e eles você e eu é um pesar global o que os políticos estão construindo cada vez mais estamos prontos para outra guerra e quando nos preparamos para alguma coisa há uma espécie de explosão em algum lugar pode não ser no oriente médio pode acontecer aqui uma vez que estamos nos preparando para alguma coisa vamos consegui-la é como preparar a comida mas somos tão estúpidos que tudo isso continua inclusive o terrorismo mas somos tão estúpidos que tudo isso continua inclusive o terrorismo estamos perguntando se todo esse modelo de estarmos magoados de conhecermos a solidão e a dor de resistirmos de nos recolhermos de nos isolarmos o que causa a dor física pode ter um fim se o desgosto o pesar de perdermos alguma crença preciosa que temos mantido ou a desilusão que vem de perdermos alguém que havíamos seguido por quem lutamos nos entregando pode também ter um fim é possível sermos livres sempre de tudo isso é possível se nos aplicarmos e não apenas falarmos interminavelmente sobre isso nessas circunstâncias percebemos que estamos magoados psicologicamente desde a infância vemos todas as consequências desse ferimento a que resistimos do qual nos retraímos não querendo mais ser feridos nós encorajamos o isolamento e portanto construímos um muro em volta de nós mesmos em nossas relações estamos fazendo o mesmo as consequências de sermos feridos desde a infância são a dor a resistência o recolhimento o isolamento um medo cada vez mais profundo e como disse o conferencista ao pesar global da humanidade os seres humanos tem sido torturados pelas guerras torturados pelas ditaduras pelo totalitarismo torturados nas diversas partes do mundo e ao pesar pelo meu irmão pelo meu filho pela minha mulher que fugiu ou que morreu o pesar da separação o pesar que acontece quando um está profundamente interessado em alguma coisa e o outro não está em todo esse pesar não há nenhuma compaixão e nenhum amor o fim do pesar traz o amor não o prazer não o desejo mas o amor quando há amor há compaixão e disso nasce a inteligência que nada tem a ver com a inteligência do pensamento temos que olhar muito cuidadosamente para nós mesmos como humanidade para o motivo pelo qual carregamos todas essas coisas em nossas vidas o motivo pelo qual jamais demos fim a essa condição será em parte pela indolência em parte pelo hábito geralmente dizemos faz parte do nosso hábito parte do nosso condicionamento e o que posso fazer como posso me descondicionar não consigo encontrar a resposta e vou até o guru na porta do lado ou mais longe ao padre ou a este ou aquele nós nunca dizemos vamos olhar cuidadosamente para nós mesmos e perceber se podemos vencer isso como qualquer outro hábito o hábito de fumar pode ser suspenso ou o hábito das drogas e do álcool mas dizemos que importância tem estou envelhecendo de qualquer maneira o corpo está se destruindo assim que importância tem um pouco mais de prazer e assim prosseguimos não nos sentimos completamente responsáveis por todas as coisas que fazemos pelo contrário culpamos o nosso meio a sociedade os nossos pais a hereditariedade achamos sempre alguma desculpa mas nunca nos aplicamos se realmente tivéssemos o anseio o anseio imediato de descobrir por que estamos feridos se isso pode ser desfeito estamos feridos porque construímos uma imagem de nós mesmos isso é um fato quando dizemos estou ferido é a imagem que temos a nosso respeito que está ferida alguém aparece e pisa com sua bota nessa imagem e nós nos ferimos nós nos ferimos pela comparação eu sou isso mas outra pessoa é melhor enquanto tivermos uma imagem de nós mesmos vamos nos ferir esse é um fato e se não prestarmos atenção a esse fato mas retivermos uma imagem de nós mesmos de qualquer espécie alguém vai espetar nela um alfinete e vamos nos ferir se fazemos uma imagem de nós mesmos como alguém que se dirige a grandes audiências é famoso e conseguiu uma reputação que deseja manter então alguém irá ferir essa imagem alguém que tenha uma audiência maior se dermos atenção completa a imagem que temos de nós mesmos atenção não concentração mas atenção então veremos que a imagem não tem sentido e desaparece acho que devemos discutir juntos de preferência em profundidade a implicação do pensar de modo a descobrir por nós mesmos se o pensar e o amor podem coexistir e também qual é a nossa relação com o pesar da humanidade não apenas com o desgosto o ferimento ou a dor pessoal ou com o pesar que surge com a morte a humanidade tem sofrido milhares de guerras parece não haver fim para as guerras deixamos isso para os políticos de todo mundo para realizarem a paz mas o que eles estão fazendo se vocês entenderam jamais trará a paz estamos todos nos preparando para a guerra as preparações vão ter alguma espécie de explosão em algum lugar no mundo nós seres humanos nunca fomos capazes de viver em paz uns com os outros falamos bastante sobre isso as religiões pregaram a paz paz e boa vontade na terra mas aparentemente nunca foi possível ter paz na terra na terra em que vivemos que não é a terra inglesa ou a terra francesa é a nossa terra nunca fomos capazes de resolver o problema de matarmos uns aos outros provavelmente temos violência em nossos corações nunca estamos livres do sentido de antagonismo um sentido de retaliação nunca estamos livres dos nossos medos pesares ferimentos e da dor da existência diária nunca temos paz e conforto estamos sempre em agonia isso faz parte de nossa vida parte do nosso sofrimento diário o homem tentou muitos modos de ficar livre desse sofrimento sem amor ele o suprimiu fugiu dele identificou-se com alguma coisa maior entregou-se a algum ideal crença ou fé aparentemente esse pesar nunca pôde terminar nós nos acostumamos com ele contribuímos para que ele exista nós o toleramos e nunca nos perguntamos com seriedade com um grande sentido de percepção se é possível lidar um fim devíamos também discutir juntos as imensas implicações da morte a morte faz parte da vida embora geralmente nos adiemos ou até mesmo evitemos falar dela ela existe e devemos discuti-la e também devemos indagar se o amor não é lembrança do prazer que nada tem a ver com o amor e a compaixão se o amor com a sua própria e peculiar inteligência que a tudo abrange pode existir em nossa vida primeiro como seres humanos queremos nos livrar realmente do pesar já temos alguma vez realmente discutidos isso enfrentamos isso e entendemos todo o seu movimento e as implicações envolvidas nisso porque é que nós seres humanos que somos tão extraordinariamente talentosos no mundo tecnológico nunca resolvemos o problema do pesar é importante discutirmos essa questão juntos e descobrir por nós mesmos se o pesar pode realmente terminar nós todos sofremos de vários modos ao pesar pela morte de alguém ao pesar pela grande pobreza o que o oriente conhece muito bem e o grande pesar da ignorância ignorância não no sentido do conhecimento dos livros mas a ignorância de não nos conhecermos a nós mesmos totalmente a toda complexidade e complexa atividade do eu se não entendemos isso profundamente então permanece o pesar por essa ignorância ao pesar de nunca sermos capazes de perceber alguma coisa fundamentalmente profundamente embora sejamos muito talentosos em alcançar o sucesso tecnológico e outros sucessos nesse mundo nós nunca fomos capazes de entender a dor não apenas a dor física mas a profunda dor psicológica por mais instruídos ou poucos instruídos que possamos ser ao pesar pela constante luta o conflito desde o momento em que nascemos até a morte ao pesar pessoal por não sermos bonitos externa ou internamente ao pesar da ligação com o seu medo com a sua corrupção ao pesar por não ser amado e a súplica para ser amado ao pesar de nunca perceber algo além do pensamento algo eterno e finalmente ao pesar pela morte descrevemos vários modos de pesar o fator básico do pesar é a atividade concentrada em nós mesmos estamos todos tão preocupados com nós mesmos com os nossos intermináveis problemas com a velhice com não sermos capazes de ter um ponto de vista profundo e interno que seja global nós todos fazemos uma imagem de nós mesmos e dos outros o cérebro está sempre ativo sonhando acordado ocupando-se com uma coisa ou outra coisa ou criando quadros e ideias através da sua imaginação desde a infância nos construímos gradualmente a estrutura da imagem que é o eu cada um de nós está fazendo isso constantemente é essa imagem que é o eu que se refere quando o eu é ferido existe a resistência a construção de um muro em volta de nós mesmos para não sermos mais feridos e isso cria mais medo e isolamento o sentimento de não termos nenhuma relação o encorajamento à solidão que também produz o pesar após ter descrito as várias formas do pesar podemos acaso olhar para ele sem verbalizações sem fugir para uma adaptação intelectual para alguma forma de conclusão religiosa ou intelectual podemos olhá-lo completamente sem nos afastarmos dele mas permanecendo com ele suponhamos que eu tenha um filho que é surdo ou cego eu sou responsável e dá pesar saber que ele jamais poderá olhar para um belo céu jamais poderá ouvir as águas correntes há esse pesar permaneçam com ele e não se afastem dele ou suponhamos que eu tenha um grande pesar pela morte de alguém com quem vivi durante muitos anos então há esse pesar que é a essência do isolamento nós nos sentimos totalmente isolados e completamente sós agora permaneçam completamente com esse sentimento não o verbalizando não racionalizando dele fugindo ou tentando transcendê-lo tudo isso é o movimento que o pensamento produz quando há esse pesar e o pensamento de modo algum penetra o que significa que você está completamente pesaroso não tentando dominar o pesar mas está totalmente pesaroso então ele desaparece só quando há fragmentação do pensamento é que há agonia quando há o pesar permaneçam com ele sem um único movimento do pensamento de modo que ele existe em sua totalidade a totalidade do pesar é eu estar em pesar eu estar pesaroso então não há nenhuma fragmentação nisso quando há essa totalidade do pesar sem haver nenhum afastamento então há o seu desaparecimento sem o fim do pesar como pode haver o amor de modo estranho nós associamos o pesar e o amor eu amo o meu filho e quando ele morre fico todo pesaroso nós associamos o pesar com o amor e agora estamos perguntando quando há sofrimento pode existir o amor mas será o amor desejo será o amor prazer de modo que quando esse desejo esse prazer é negado há sofrimento dizemos que o sofrimento como o ciúme a ligação a posse todos fazem parte do amor é esse o nosso condicionamento é assim que somos educados isso faz parte da nossa herança da nossa tradição agora o amor e o pesar não podem andar juntos essa não é uma afirmação dogmática ou uma acerção retórica quando olhamos para a profundidade do pesar e entendemos o seu movimento no qual está envolvido o prazer o desejo a ligação e as consequências dessa ligação que produzem a corrupção quando estamos côncios sem qualquer escolha sem qualquer movimento côncios de toda a natureza do pesar então pode o amor existir juntamente com o pesar ou será o amor uma coisa inteiramente diferente devemos esclarecer que a devoção a uma pessoa a um símbolo a família não é amor se eu sou devotado a vocês por várias razões há um motivo por trás dessa devoção o amor não tem nenhum motivo se há um motivo não é amor obviamente se vocês me proporcionam prazer sexualmente ou diversas formas de conforto então há dependência o motivo é a minha dependência de vocês porque vocês me dão alguma coisa em troca e como vivemos juntos eu chamo a isso de amor será assim questionamos tudo isso e nos perguntamos onde há um motivo pode existir o amor onde há ambição seja no mundo físico ou no mundo psicológico ambição de estar por cima de tudo de ser um grande sucesso de ter poder religioso ou fisicamente pode existir o amor é óbvio que não reconhecemos que ele não pode existir e ainda assim insistimos olhem o que acontece com o cérebro quando pregamos esses truques eu sou ambicioso espiritualmente quero estar perto de Deus principalmente do seu lado direito quero alcançar a iluminação vocês sabem todo esse equívoco vocês não podem alcançar a iluminação provavelmente vocês não possam alcançar aquilo que está além do tempo a competitividade a conformidade o ciúme o medo o ódio tudo isso continua psicologicamente interiormente ou estamos côncios disso ou deliberadamente o evitamos no entanto eu digo para minha esposa ou para o meu pai ou seja lá para quem for eu amo você o que acontece quando há uma contradição tão profunda em minha vida no meu relacionamento como pode essa contradição ter qualquer sentido de profunda integridade e no entanto é isso que fazemos até a morte pode alguém viver nesse mundo sem a ambição e sem a competitividade olhem para o que está acontecendo no mundo exterior existe a competição entre as várias nações os políticos estão competindo uns com os outros economicamente tecnologicamente multiplicando os instrumentos de guerra e assim estamos nos destruindo a nós mesmos permitimos que isso continue porque também somos competitivos interiormente como observamos se uns poucos realmente entenderem o que estamos conversando nos últimos 50 anos e realmente estiverem profundamente envolvidos que tiverem conseguido o fim do medo do pesar e assim por diante então isso afetará toda a consciência da humanidade talvez vocês duvidem que isso possa afetar a consciência da humanidade Hitler e seu grupo afetaram a consciência da humanidade Napoleão os Césares os carniceiros do mundo afetaram a humanidade também as boas pessoas afetaram a humanidade não estou me referindo às pessoas respeitáveis os bons são aqueles que vivem a vida integralmente e não fragmentariamente os grandes mestres do mundo afetaram a consciência humana mas se há um grupo de pessoas que entendeu o que estivemos falando não verbalmente mas realmente vivendo a vida com grande integridade então isso afetará toda a consciência do homem isso não é uma teoria é um fato real se vocês entenderem esse simples fato verão que ele atinge vocês diretamente a televisão os jornais tudo está afetando a consciência do homem assim o amor não pode existir onde há um motivo onde há ligação onde há ambição e competitividade o amor não é desejo e prazer apenas sintam isso e percebam isso estamos discutindo tudo isso de modo a produzir ordem em nossa vida ordem em nossa casa que não tem nenhuma ordem há muita desordem em nossa vida e sem estabelecer uma ordem que seja total integral a meditação não tem qualquer sentido se a nossa casa não estiver em ordem podemos nos sentar em meditação na esperança de produzir pela meditação a ordem mas o que acontece quando estamos vivendo em desordem e meditamos temos sonhos fantasiosos ilusões e toda espécie de resultados absurdos mas um homem sensato inteligente lógico primeiro deve estabelecer ordem na vida diária depois ele pode adentrar pelas profundezas da meditação do seu sentido e da sua beleza da sua grandeza e da sua validade quer sejamos muito jovens de meia idade ou velhos a morte faz parte da nossa vida assim como o amor a dor a desconfiança e a arrogância fazem parte da vida mas não percebemos a morte como parte da nossa vida nós queremos adiá-la ou colocá-la tão distante de nós quanto for possível então temos um intervalo de tempo entre a vida e a morte o que é a morte essa questão de novo é bem complexa o conceito cristão de morte e sofrimento e a conclusão asiática sobre a reencarnação são apenas crenças e como todas as crenças não tem substância assim deixemos de lado esses conceitos e vamos discutir a morte juntos pode ser desagradável e vocês podem não querer defrontá-la vocês agora estão vivos saudáveis sentindo prazer medo ansiedade e há a esperança do amanhã e vocês não querem se preocupar com o fim de tudo isso mas se somos inteligentes sensatos e racionais temos que defrontar não apenas o viver e todas as implicações do viver mas também as implicações da morte temos que conhecer a ambos essa é a integridade da vida na qual não há nenhuma divisão assim o que é a morte pondo-se de lado o término físico de um organismo que viveu erradamente viciado na bebida nas drogas e na superindulgência ou no ascetismo e na negação o corpo experimenta essa constante batalha dos opostos não tem uma vida equilibrada e harmoniosa mas de extremos o corpo também experimenta uma grande tensão imposta pelo pensamento o pensamento dita e assim o corpo é controlado e como o pensamento é limitado produz desarmonia ele nos obriga a viver fisicamente em desarmonia forçando controlando subjugando e dirigindo o corpo é isso o que todos nós estamos fazendo inclusive jejuando por razões políticas ou religiosas o que é uma violência o corpo pode suportar tudo isso por muitos anos atingindo a velhice sem ficar senil mas o corpo inevitavelmente chegará um fim o organismo morrerá será isso a morte será que estamos preocupados com o fim do organismo seja por causa de uma doença pela velhice ou por acidente de uma doença e que o o o o o o o o Obrigado.